A Secretaria de Educação do Estado vai pagar o abono do Fundeb para professores e pedagogos mesmo em período eleitoral. O valor passa dos 113 milhões de reais. Os professores e pedagogos do Estado vão receber o abono salarial referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O anúncio foi feito pelo secretário de Educação, Lourenço Braga, nesta terça-feira. Nós separamos o dinheiro, trabalhamos o ano inteiro nessa perspectiva, conseguimos obter do Tribunal Regional Eleitoral a autorização necessária para o pagamento. O valor liberado para o pagamento do abono é de 113 milhões de reais, que vai beneficiar 31.400 professores e pedagogos da rede estadual de ensino. O valor pago para cada professor equivale à carga horária de trabalho. Professores com 20 horas vão receber 3.600 reais. Professores que trabalham 40 horas recebem o dobro, 7.200 reais. E professores com 60 horas recebem o triplo, 10.800 reais. O pagamento vai ser feito no dia 15 de outubro, dia do professor. Questionado sobre a escolha da data, o secretário de Educação disse que não tem cunho político. Podia ter acontecido em setembro, mas nós preferimos pedir ao Tribunal Eleitoral a autorização para pagamento, para não incorrer em nenhum ilícito eleitoral, e só ontem obtivemos essa autorização. O juiz do TRE, Bartolomeu de Azevedo, foi quem deu o parecer favorável para o pagamento do abono. No despacho, ele disse que o pagamento não é procedido por lei, porque é restrito a uma única categoria, no caso, os servidores da educação. Quatro caixas com urnas eletrônicas caíram de um caminhão na Compensa 3, na Zona Oeste, logo depois do encerramento do primeiro turno, no domingo. Foram moradores do bairro que recolheram o material do TRE. Foi no último domingo, logo depois da votação. Os moradores que encontraram as caixas gravaram esse vídeo, que viralizou na internet. Quatro urnas despachadas aqui na rua 15 de dezembro, aqui na Compensa 3. Quem aparece na gravação é o Milton, morador da rua 15 de dezembro, no bairro Compensa 3, Zona Oeste da capital. Ele disse que depois que as quatro caixas com as urnas caíram, não demorou muito, e os responsáveis pelo caminhão que faziam o transporte retornaram para buscar. Nós chamamos a polícia, e a polícia veio de lá, só que não deu tempo da polícia chegar aqui, porque eles estavam muito, estavam agoniados para querer ir embora, tirar as caixas daqui. Para ele, as urnas poderiam estar sob escolta. Se é o exército que vem trazer, por que o exército não vem buscar? Na hora que ele viu toda aquela cena... Eu pensei logo em fraude, né? As urnas saíram da sessão 725 da 32ª Zona Eleitoral, que fica aqui nessa Escola da Compensa 2. Segundo o TRE, antes da autorização para a retirada da urna eletrônica do local de votação, os dados são enviados e totalizados no sistema. O Tribunal Regional Eleitoral informou que a empresa contratada para o transporte será acionada para responder pelo incidente e o inquérito vai ser aberto. Aqui, para você não dizer que é mentira minha. E olha, a partir de janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado terá 12 novos deputados, mas entre os 24 parlamentares, apenas 6 vão assumir o mandato pela primeira vez. A renovação do Parlamento Estadual em 2019 começa pelo número de mulheres. Serão 4 na próxima legislatura. Mas a maior mudança vai ser mesmo entre os políticos experientes que perderam o mandato. Depois de 12 anos, o deputado Carlos Alberto, do PRB, por exemplo, deixa a Leã. É um mandato que eu pude desenvolver um trabalho, conhecer novos amigos. Assim como ele, outros 11 deputados saem da Assembleia em dezembro. As vagas vão ser ocupadas por estreantes no Parlamento Estadual. Dos 12 novos deputados que chegam aqui à Assembleia, apenas metade não tem nenhum tipo de experiência. Os outros seis já ocupam algum cargo político. A deputada eleita, doutora Maiara, do PP, é vice-prefeita de Coari, filha de Adail Pinheiro. Já Álvaro Campelo, Joana D'Arc, Wilker Barreto, João Luiz e Terezinha Ruiz, atualmente, são vereadores de Manaus. E só uma outra parcela aqui de políticos que ainda não estiveram ocupando nenhum cargo. Então, é uma renovação, entre aspas, vamos dizer assim. Mas ainda há uma mudança, houve uma mudança, claro, na Assembleia Legislativa. Entre os estreantes, deputado eleito o delegado Pericles sabe que vai precisar de uma equipe técnica forte para exercer bem o mandato pelos próximos quatro anos. Eu acredito que seja uma vantagem eu estrear sem vícios, vícios da velha política, né, e com o pensamento de fazer mudanças. Inicialmente o foco principal era a segurança pública, mas, claro, tem outras vertentes também que nós vamos trabalhar para ajudar o povo do estado amazônico. Os estreantes vão conviver com políticos experientes, alguns com mais de 20 anos no parlamento, como o deputado Adjuto Afonso, que vai para o quinto mandato. Eu espero que a gente possa ter um outro mandato, aí o quinto mandato. Quero agradecer o povo do Amazonas, mas eu quero também dizer que eu estou me colocando à disposição para que a gente cada vez mais avance em busca de melhorias para o estado. Belarmino Lins será o deputado há mais tempo na Aleã. Ele vai completar 32 anos no cargo ao final do novo mandato. O senhor ainda acha que o senhor tem a contribuir para o estado com tanto tempo de casa legislativa? Não sou eu que tenho que achar. Quem achou foi o povo. Podem conferir o voto com 30.100 votos para o exercício do oitavo mandato. Independentemente de político experiente ou novo, nas ruas a população espera que eles façam o melhor. Olha aí, o prefeito Arthur Virgílio Neto descartou qualquer possibilidade de apoio ao candidato Amazonino Mendes, do PDT, mas também não declarou apoio ao Wilson Lima, do PSC, no segundo turno das eleições. O anúncio foi feito hoje de manhã durante o evento para crianças em uma escola da Zona Norte da capital. Eu não vou escolher quem votar e como votar, mas posso garantir que não será do Amazonismo. Posso garantir. No primeiro turno, o Arthur Neto apoiou para governo a coligação de Omar Aziz, que tinha seu filho, Arthur Bisneto, como vice. Ele também falou sobre a atuação do PSDB nessas eleições. Muito fraco. Eu não sei a qualidade dos que foram eleitos. Caiu para 29 deputados. No próximo bloco, o Vara da Infância e Juventude agiliza processos para que crianças abrigadas encontrem um lar. É o que você vê depois do intervalo. Tchau. Tchau.